Quem aí tá preparado pro passeio? Eu estou, papai, e super ansiosa! Que ótimo, minha filha! Bia, meu amor, tá tudo bem aí? Na verdade, tá tudo bem comigo, mas tem um homem estranho se aproximando de nós! Homem estranho? Misericórdia! Crianças, todos pro chão agora! Ai, meu Deus, seu ladrão! Por favor, despegue! Misericórdia, misericórdia! Opa, senhor! Henrique, posso te ajudar, hein? Homem, calma, calma! Eu já vou abrir! Papai, toma muito cuidado, pelo amor de Deus! Isso mesmo, meu queridão, vai, perdeu! Desce do carro, meu querido, perdeu! Vai, vai, desce! Calma, senhor! Eu tô com os meus filhos aqui dentro do carro! Vamos conversar, por favor, mano! Você disse que tá com os seus filhos, é? Isso mesmo! Por favor, não faça nada com a gente, minha família! Nos deixe em paz, ladrão, por favor! Piel, ficou doido! Esse ladrão pode ser perigoso! Aê, tiozão, na moral, desculpem aí, tá bom? Deixa quieto esse barato aí, falou? Desculpa aí, amigão! Ei, espera aí, por favor, espere! Tá doido, papai? Deixa esse homem ir embora, pelo amor de Deus! Eu não posso fazer isso, meu filho! Eu percebi algo diferente naquele homem! Eu não posso fazer isso! Eu não sou ladrão! Eu só preciso de alimento pra levar pros meus filhos, poxa! Tá difícil a situação lá em casa! Esperem aqui, crianças! Eu já volto! Eu preciso dar um jeito de ajudar aquele moço! Eu? O papai não tinha que ter ido atrás daquele ladrão, velho! Tenha calma, Biel! O papai sabe o que tá fazendo! Espero mesmo, espero! Ei, rapaz! Espere aí, por favor! Eu já pedi desculpa, senhor! Por favor, não chame a polícia pra mim, não! Por favor! Ei, calma! Eu não vou fazer isso, não! Tem certeza que não? Pode confiar em mim! Mas eu fiquei encucado! Por que você desistiu de me assaltar quando viu os meus filhos? Porque eu também sou pai de família! Eu e os meus filhos estamos passando por uma necessidade muito grande de alimento! E essa foi a única maneira que eu encontrei de poder levar alguma coisa pra eles! Mas eu não sou assim porque eu quero, eu juro! Eu nunca fiz isso na minha vida, nunca! Eu sabia! Então você não é um ladrão, né? Graças a Deus, não! Eu só fiz isso mesmo porque a necessidade falou mais alto, meu querido, me perdoa! Tomem aqui pra você esse dinheiro, viu? Como assim, moço? É sério isso? É claro que sim! Você não precisa roubar ninguém pra ajudar sua família! E tem mais! Eu vou te arrumar um emprego! Muito obrigado! Muito obrigado! E aí, galerinha! Se vocês acham que eu fiz a coisa certa, deixa muitos likes e comentem! Amém! Obrigado, Deus! Obrigado, Senhor!